Falar de melhores empresas para trabalhar, né? Aqui a ideia é a gente contar um pouco dos bastidores, né? Tem muita gente com curiosidade de entender o que é o Great Place to Work, como a gente avalia essas empresas e, na verdade, o que essas empresas têm de diferente, né? Então, para começar essa história, eu vou começar a falar um pouco do Great Place to Work, né? Nós nascemos, nós somos o quê, né? Exatamente, muitas pessoas associam o Great Place a uma empresa que faz pesquisa apenas. Então, o Great Place nasceu dessa forma lá atrás, na década de meados da década de 90, mas hoje nós somos uma consultoria global que apoia organizações a obter os melhores resultados por meio de uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação. Toda essa frase bonita para dizer que a gente atua tanto na área de pesquisa, ou seja, a gente continua sendo líder em diagnóstico de ambiente de trabalho, né? Em identificar o clima organizacional, mas também em consultoria e em certificação de empresas, então, que é o primeiro processo antes dela ser considerada um Great Place to Work, né? A gente tem todo o processo de certificação que vai avaliar se a empresa é uma boa empresa para trabalhar antes dela participar do ranking, e a área de educação da qual eu faço parte, né? Então, eu sou jornalista, tenho especialização em recursos humanos e estou há mais de quatro anos no Great Place, passei por uma área de conteúdo e eventos de conteúdo, e como especialista em RH, hoje eu atuo junto ao time de educação, desenvolvendo ali líderes, no meu caso, mais a área de recursos humanos, mas toda a parte de educação tem essa missão de desenvolver a liderança, que é um dos gaps que a gente identifica, um dos principais gaps que a gente identifica nas empresas que buscam se tornar grandes e boas empresas para trabalhar. A nossa missão, Daniel, acho que passou aqui, né? O pessoal passou, a nossa missão é essa, é isso que nos move, né? Todos os dias nós trabalhamos para construir uma sociedade melhor, transformando cada organização em um Great Place to Work for All. E aqui é importante dizer, cada organização, independentemente do tamanho, do porte, do estado que atua, do país que atua, acredito que tenha pessoas aqui assistindo a gente de diferentes, que atuam em diferentes setores, empresas de diferentes tamanhos, porque esse também é um dos mitos que às vezes as pessoas têm sobre o Great Place to Work, né? Ah, é só a empresa grande que se inscreve, é só a empresa grande que está no ranking, então ser uma boa empresa para trabalhar tem que ser grande, não é verdade. Hoje a gente faz diagnóstico, desse diagnóstico de empresas, com empresas a partir de cinco funcionários. Então esse cada aqui, ele é bem importante, assim como o For All, né? Porque para ser uma boa empresa para trabalhar, ela tem que ser boa para todos na organização. Então é do presidente, da liderança, até o recepcionista, o motorista, para todos, independentemente da sua função e do seu tempo de casa. Vamos passando aqui. É uma curiosidade, né? São as primeiras capas das revistas que publicaram os primeiros rankings das melhores empresas para se trabalhar. O Guia Exame, na época que, em 1997, foi responsável por publicar a primeira pesquisa de melhores empresas para trabalhar do gênero, ou seja, a primeira pesquisa do gênero no mundo. Então o Brasil foi pioneiro nesse quesito, né? De identificar bons ambientes de trabalho. Antes até dos Estados Unidos, né? A metodologia nasceu ali nos Estados Unidos, com o jornalista também, o Robert Leverin, que foi fazer uma pesquisa profunda para o seu trabalho, para o livro Os Melhores Lugares para Trabalhar nos Estados Unidos, que virou best-seller. E a partir daí ele criou a metodologia. Mas o primeiro lugar a publicar foi justamente o Brasil, em 1997. Um ano depois, os Estados Unidos lançaram o seu ranking na Fortune, que é parceira do Great Place to Work Estados Unidos até hoje. Nós publicamos o ranking das melhores empresas para trabalhar no Brasil anualmente na revista Época Negócios. Então passou pela Exame, pela Época, agora na Época Negócios. Hoje a gente saiu de 30 melhores empresas, que foi o primeiro ranking do gênero, para 150 empresas. Então até coloquei aqui para vocês, isso é bem curioso, porque lá no início, 78 empresas apenas participaram do processo, né? E a gente teve 30 classificadas. Hoje a gente tem mais de mil empresas que participam e temos 150 empresas classificadas todos os anos. Acho que pode passar. Esse é um retrato do Great Place do mundo. Então, para quem ainda acha que é pesquisa, tal, que é mais local, Estados Unidos, Brasil e alguns países, a gente está hoje presente em 90 países. Então, 90 países aplicam a metodologia do Great Place. Como eu disse, o Brasil foi o primeiro a publicar em 97. No ano todo, nós impactamos 12 milhões de funcionários com mais de 10 mil empresas que participam, sendo o Brasil o país também que mais empresas participam dos processos de certificação e dos rankings das melhores empresas. Lembrando que a gente não tem só o ranking das melhores empresas para trabalhar no Brasil. Temos aí rankings setoriais, setoriais, rankings regionais, que são os estaduais, e rankings temáticos, como as melhores empresas para a mulher trabalhar, empresas de destaque étnico, racial, LGBTQ+. Então, o Great Place também tem essa tendência de, já que tem tanta massa de dados, identifica tanto diagnóstico, levantar essas tendências no mundo do trabalho. Acho que podemos passar aqui para falar de mudanças no mundo do trabalho. e aqui eu quero trazer um histórico bem rápido, já que o nosso tempo é curto, para explicar para vocês o porquê que as melhores são melhores e porquê que as melhores continuam melhores. Então, assim, vamos falar um pouco de história do mundo do trabalho, que é o que eu gosto de falar sempre nas organizações, em várias palestras. Isso aqui é um gráfico, né? Um gráfico da Deloitte que explica muito a mudança ao longo do tempo. Então, a mudança em tecnologia, ela teve uma mudança exponencial, né? A gente sente muito isso, né? Com o computador, com o smartphone, a gente sente que estamos cada vez com o tempo mais acelerado. Em segundo lugar, acho que dá para dar mais um enter aqui na apresentação, a gente tem a mudança no indivíduo. Acho que não passou aqui. Se colocar mais um enter, a gente vai ter o segundo... Isso aí, beleza. Nos indivíduos. Então, a gente acompanha essa mudança relativamente de uma forma rápida. Vide a pandemia. De uma forma muito rápida, o ser humano consegue se adaptar às situações novas. Em terceiro lugar, vem a empresa. A maior, mais pesada. Então, para ela acompanhar as mudanças da tecnologia, demora um pouco mais. Em último lugar, as políticas públicas. Então, eu gosto de usar esse gráfico para explicar um pouco, para dar essa noção de linha do tempo. Para mostrar como a gente vem acompanhando o cenário, o ambiente de trabalho, de uma forma geral. Aí, podemos passar para o próximo slide. Então, a gente tem grandes... Eu quero trazer três recortes, né? Bem rápidos, né? Bem de uma forma mais resumida. Do impacto que esse cenário da tecnologia, dos indivíduos, das empresas, vem afetando no cenário de uma forma geral. O trabalho em si, ou seja, o próprio significado do trabalho, ele muda ao longo do tempo. Quem faz o trabalho, ou seja, todos nós, todos os profissionais, também mudamos ao longo do tempo. A nossa relação com o trabalho muda. E, em terceiro lugar, onde o trabalho acontece. Então, para trazer essa linha do tempo, e para depois a gente falar aí dessas melhores, desse grupo seleto, vamos fazer essa recapitulada aqui, nesses três eixos do impacto, da mudança histórica no trabalho. Então, primeiro, o trabalho em si. E aqui, pode puxar, que isso é só aquelas capinhas de slide, e a gente já vai entrar no sentido do trabalho. Opa, aqui volta. Esse slide, ele sempre corre, eu sempre tenho que segurar ele aqui no mouse. Mas vamos lá. O trabalho em si, o que muda na nossa percepção com o trabalho? Primeiro, o trabalho era um lugar para ganhar o pão. Era um ambiente de sobrevivência. Eu empresto o meu conhecimento em troca do meu salário, do meu pacotinho de benefícios no final do mês. Então, existe um contrato de lealdade entre funcionário e patrão muito previsível, muito definido. Eu vou até a empresa, eu trabalho de segunda a sexta, e no final eu tenho o meu dinheiro. Num segundo momento, o trabalho, ele passa a mudar, a nossa relação com o trabalho passa a mudar um sentido. A gente muda o sentido do trabalho. Esse significado, ele muda. Então, ele passa a ser um lugar que vai me garantir o sustento. Sim, isso não morre. Ele continua sendo um lugar que vai me dar o dinheiro, que vai me dar os benefícios, mas ele também tem que me trazer uma certa felicidade. Ele também tem que fazer jus à minha vocação. Ele também tem que me dar um sentido de realização. Num terceiro momento, a gente evolui ainda mais esse significado do trabalho. Poxa, ele é um lugar que me dá o dinheiro, eu me sinto realizado e mais do que isso, né? Eu tenho o sentimento de propósito, ele tem que fazer sentido. E aqui, propositalmente, eu coloquei lugar e lugar e no terceiro momento, algo. Porque o trabalho, ele também deixa de ser o emprego, a empresa. Ele passa a ser uma atividade que faça sentido, que faça sentido para o meu conceito de vida, para os meus valores. Então, a gente, nesse primeiro eixo da mudança da linha do tempo, a gente tem essa mudança de relação com o trabalho. O trabalho em si, lá atrás, lembra? Linha histórica, linha do tempo, que eu adoro falar de história. Nos primeiros 20 anos, a nossa lógica do trabalho era o quê? A nossa lógica de vida, né? Esse slide também sempre corre, tá, pessoal? Então, aí tem que dar uma voltadinha, porque ele vai automático. Então, voltando naquele outro, durante 20 anos, isso, legal, se conseguir deixar aí rapidinho, que eu vou falar rápido, mas durante 20 anos da nossa vida, a gente estudava, né? Simplesmente estudava. Entrava no pré, primeira série, segunda, ensino fundamental, ensino médio, estudava, se formava, pós-graduação e tal. Os outros 35 anos era o momento de trabalhar. Entrei no mercado de trabalho e lá vou ficar até me aposentar. E os últimos 10 anos de vida, pensando aqui numa expectativa de vida de 60, 65 anos, aí sim eu vou aproveitar a vida. Essa era a nossa mentalidade linear de conceito de vida. Eu estudo, depois eu trabalho e depois eu aproveito a vida. E aí, o que a gente tem? Aí, agora sim, pode passar para o próximo slide. O passado do trabalho, a gente tinha essa carreira linear. Então, no início, você era contratado, como estagiário, trainee, primeiro emprego, o que for, e ia crescendo, aos poucos, na organização, como gerente, como diretor, como vice-presidente, como CEO. O modelo do sucesso era justamente preencher, subir esses degraus na hierarquia corporativa. Certo? Aí a gente vem para um outro conceito. Quem faz o trabalho que é o nosso segundo eixo aqui, essa relação nossa. Que conceito é esse que a gente carrega ainda hoje? Claro que o nosso modelo mental, ainda está muito atrelado a essa ótica linear. Então, quando a gente fala que o grande desafio da atualidade, da tal transformação digital, é a mudança de mindset, tem a ver com isso. Então, transformação digital não tem a ver exatamente com tecnologia, tem a ver com mudança de mentalidade. Para mudar a mentalidade, a gente tem que entender que esse mundo disruptivo que a gente está vivendo, ele não comporta mais esse pensamento linear que a gente foi educado a ter. E isso faz tudo sentido quando a gente vai para o profissional, que é esse segundo eixo. Então, a nossa relação com o trabalho, como eu expliquei aqui rapidamente, o significado do trabalho, ele muda ao longo das décadas. Aí, em segundo lugar, a gente em relação ao trabalho. Como é que muda? O que você vai ser quando crescer? A frase clássica que todos nós tivemos que responder para os nossos pais, tios, avós, professores, amigos, e ainda fazemos para os nossos filhos. Embora esse mundo a gente não tenha ideia do que vai acontecer daqui a um ano, vide novamente pandemia, ou daqui a cinco, a gente está acostumado a fazer isso. A resposta é eu não tenho ideia hoje. Então, se lá atrás, na nossa carreira linear, a gente tinha muito previsível, muito definido o que ia ser, eu me formo advogado, médico, engenheiro veterinário dentista, e eu vou exercer durante 35 anos essa profissão, e depois eu vou lá para a praia, vou viajar com a minha família, vou curtir. Hoje eu não sei, não sei o que eu vou ser daqui a cinco, daqui a três anos. O meu exemplo, praticamente, eu sou uma jornalista, trabalhei 15 anos na Editora Abril, em redação, e há quatro estou numa consultoria de recursos humanos como Great Place to Work. Então, como é que vai derivando e variando a carreira ao longo do tempo? Cinco anos, a gente tem algumas literaturas que até colocam de três a cinco anos é o tempo médio de habilidades aprendidas atualmente. Portanto, a gente com o trabalho, a nossa relação com o trabalho, nós profissionais, temos que nos reinventar em ciclos cada vez mais curtos. Ou seja, não significa que os 20 anos de estudo que a gente tem no início da nossa vida vão garantir mais os anos seguintes como era no passado. Aqui entra o conceito de lifelong learning, que a gente tem que aprender a vida inteira justamente para poder se renovar e se reinventar. Então, a beleza da carreira não linear é que você pode ser o que você quiser independentemente das suas escolhas do passado, mas para isso você precisa continuamente estudar e aumentar o seu repertório. E aqui, dicotomia, o industrial versus o digital. Como eu disse, a gente ainda tem uma mentalidade muito industrial, uma mentalidade muito como os educados assim, e repetimos esses modelos. E qual que era o pensamento industrial? Faça uma coisa só de cada vez a vida inteira. E qual que é o pensamento digital no qual estamos inseridos? Faça várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu não vou me dividir mais em estudar, trabalhar e aproveitar a vida. Eu vou fazer tudo isso junto. eu quero aproveitar a minha vida, eu quero ter uma folga na quarta-feira, eu não quero esperar as minhas férias de 30 dias para aproveitar a minha vida. Eu não quero esperar a minha aposentadoria, eu quero estar com a minha família e ao mesmo tempo eu quero estar num trabalho que me dê prazer. Podemos passar mais um? Ótimo. A definição de talento, portanto, ela começa a ser questionada. Aqui ainda, lembrando que a gente está determinando o eixo a gente com o trabalho, começa a ser questionada, impactando nas políticas e práticas e engajamento. Isso tem tudo a ver com as melhores empresas para trabalhar. No sentido que lá atrás eu queria pessoas sangue nos olhos, né? E agora eu quero pessoas brilho nos olhos. Então, é um sentimento de competição versus colaboração. Eu quero aquele que quer trabalhar e dar o sangue por bônus, benefício, e carreira, e status, e modelo de sucesso, eu prefiro ter aquele talento que tenha o espírito de colaboração, de troca, de compartilhar. Isso é algo que a gente vem identificando dentre as melhores empresas para trabalhar. Aqui a gente vai, portanto, para o nosso último eixo, só para dar esse pano de fundo relâmpago para vocês sobre a história do trabalho. Então, onde o trabalho acontece? que é a terceira grande mudança. Vocês podem ver, neste momento que vivemos, o trabalho acontece de qualquer lugar. Eu estou na sala da minha casa hoje, meu marido está dando aula no escritório, meu filho está no videogame, e assim, e essa tem sido a nossa vida. O Richard Branson já trabalhava esse conceito, presidente da Virgin, bem visionário, tem várias frases maravilhosas dele, ele já falava isso, o trabalho flexível é um trabalho inteligente, se você confia, confiança é a base da metodologia do Great Place to Work, relações de confiança no seu time para tomar suas próprias decisões, ele o recompensará. Algumas empresas estão experimentando esse modelo de forma forçada por causa da pandemia, e estão entendendo que não vai dar para voltar atrás no modelo antigo industrial de comando e controle. Então, essa é a nova relação que surge, de confiança, não importa onde você esteja fazendo o seu trabalho, importa a meta que acordamos para ser entregue. Podemos passar mais um, aqui são algumas estatísticas, e é curioso que eu tenho uma palestra só sobre trabalhar com liberdade, sobre trabalho flexível, e eu trouxe alguns dados que eu compartilhei de dois anos para cá, eles não são antigos, mas são temas que a gente já vinha falando, ou seja, não é por causa da pandemia, a pandemia apenas acelerou muito isso, e as empresas que já tinham esse conceito, que já tinham essa cultura, ou ao menos essa prática ali, pincelada nas suas estruturas, elas se saíram melhor. Outras estão sofrendo muito com isso, mas está sendo uma lição incrível para muitas pessoas. Então, essa é uma estatística do José Pastor, e 25% da população já vive do trabalho flexível, e uma previsão de que de 10 anos ou menos seremos mais de 50. Acredito que seremos até mais depois de tudo isso que a gente viveu. Acho que temos mais uma estatística bacana, esse é de um livro que chama O Trabalho em 2020, que foi lançado em 2013, e muitas previsões que estavam lá no livro, elas se concretizaram, outras nem tanto. Essa aqui é uma delas, que citava uma pesquisa dizendo que da economia global da qual fazemos parte, 24%, 7,67% das pessoas verificam seus e-mails na cama de pijama. Acredito também que com pandemia tem muita gente verificando e-mails de pijama e fazendo outras coisas também de pijama o dia inteiro. Trabalha, entra em reunião, entra em live, faz absolutamente tudo de pijama. E as melhores empresas, então, nesses 15 minutinhos aqui finais que a gente tem para trabalhar no Brasil? como que elas se comportam em relação à mudança desses cenários? Então, aqui eu fiz um comparativo e isso é um levantamento histórico também. Na primeira década da pesquisa, o que significava ser uma boa empresa para trabalhar? Lembra que eu falei para vocês do imaginário de que boa empresa para trabalhar é empresa de porte grande? Então, era isso que as pessoas tinham. Começar pelo número mínimo que a gente trabalhava, pelo menos 100, 200 funcionários, depois caiu para 100, não tinha pesquisa para cinco funcionários. Elas também eram empresas sólidas, traziam segurança. E aqui só a mudança que vai ao longo do que a gente vai observando ao longo do tempo. Então, se na primeira década era porte grande, agora o tamanho não importa. Se era sólida e segura, hoje as pessoas querem flexibilidade. Eram empresas, melhores empresas eram aquelas que pagavam muito bem, tinham um pacotão de remuneração gordo, que causava inveja. Elas ainda pagam bem, pagam dentro ou um pouco acima da média, mas elas oferecem mais qualidade de vida. E as pessoas buscam mais isso do que dinheiro. Desenvolvimento, que é um forte das melhores empresas para trabalhar, continua sendo forte, mas hoje ele vem também com algo agregado, que é experiência. O símbolo de poder e promoções, que eram muito fortes, a gente vai para o propósito, como eu já falei para vocês aqui na nossa linha do tempo. O talento, como eu também já rabisquei rapidamente aqui, ele era, quando a gente falava quem é o profissional das melhores empresas que vocês querem? Eu quero o profissional que fez uma faculdade top de linha, que fala vários idiomas, que tem experiência internacional. Hoje, a gente vê que essas empresas, dentro desse grupo seleto das melhores, elas estão muito mais interessadas nas habilidades comportamentais, nos valores alinhados com a organização e menos com essas chamadas hard skills, em que você pode formar depois. Eu coloquei a Ambev como exemplo aqui, porque a Ambev acabou de abrir um programa, um programa de, não de inclusão, mas de contratação de profissionais dizendo que não precisava ter inglês. Então, a gente começa a ver esses movimentos agora, sendo que no passado, você pensava em grandes empresas, se eu não tiver o inglês, eu não tenho nem chance. Então, isso começa a mudar também. Por fim, hard skills versus soft skills, retenção versus permanência, isso também daria só para a gente ter uma palestra só para falar sobre retenção versus permanência. As melhores empresas não retém seus talentos, elas fazem de tudo para engajar e manter esses talentos o maior tempo possível que seja bom para ambas as partes. A palavra retenção, verbo reter, foi inclusive tirado das nossas pesquisas há quatro ou cinco anos. Então, porque não queremos que fiquem eternamente se não faz sentido. Enquanto houver sentido, que fique. Se não houver mais sentido, que saia e que saia muito bem, porque você pode voltar. E a arquitetura e o designer, que são empresas bonitas aqui, tem um pouco muito de Google, PUCs coloridos, mesa de ping-pong, que fez muita diferença com o tempo, para o Anywhere Office, tanto faz. Então, isso aqui é um pouco da linha do tempo quando a gente coloca uma lupa nas melhores empresas para trabalhar. E agora, eu quero trazer para vocês, nesses minutinhos, um pouco de dados da última pesquisa feita. Então, a gente vai, em outubro, agora, divulgar a próxima lista, 2020, essa aqui, portanto, é baseada na lista de 2019. Desenvolvimento, como eu disse, é algo muito forte. Então, quando a gente fala o que torna um bom ambiente para trabalhar, respondendo a pergunta dessa palestra, essas melhores empresas, elas fazem o quê? Elas desenvolvem seus funcionários e mais do que isso, elas oferecem oportunidade de aprendizado. Então, um elemento também que a gente observa dentre as melhores é a oferta de benefício atrelado a desenvolvimento que não necessariamente sempre tem a ver com o negócio em si. Ela pode ter a ver com o negócio de uma forma correlata ou com alguma vontade, algum hobby que a pessoa tenha, porque esse hobby, como a gente viu ali atrás, na nossa linha do tempo, ele pode virar uma nova profissão dessa pessoa. Então, a mudança também do desenvolvimento, ela muda. Se no passado ela estava atrelada, eu vou só desenvolver quem eu acredito que tenha potencial e esse investimento tem que estar atrelado à função que ele exerce e pior, ele tem que justificar o seu tempo de permanência aqui, que aí a gente fala da retenção pelo menos dois anos para fazer sentido esse retorno sobre investimento. Isso vai caindo dentre as melhores empresas. Tem ainda empresa que faz isso? Tem muita empresa que faz isso no Brasil. Dentre as melhores tem empresa que faz isso? Tem, mas é minoria. Porque o conceito de desenvolvimento muda. Elas continuam sendo muito fortes em investir talentos, elas investem para que eles fiquem, mas elas não obrigam que eles fiquem. Então, aqui a gente trouxe alguns números disso, 52% tem universidade interna, 33%, que é isso que eu disse, pode desenvolver o programa que quiser. Isso aqui mostra um nível altíssimo de maturidade da organização. o próximo, a gente traz a questão das 75% das empresas oferecem cursos de idiomas, 79% oferecem graduação ou pós, 85% coaching. Então, aqui, mostrando uma vertente muito forte das melhores empresas para trabalhar, que é a questão do desenvolvimento dos seus profissionais. Admissões, demissões, turnover, esse grupo sistematicamente é um grupo que tem um turnover mais baixo. Eu não trouxe aqui, acho que, nenhum slide comparativo, mas a gente tem esse dado comparativo também de que as melhores empresas, elas mantêm, não retém, seus talentos por mais tempo do que a média de mercado. A taxa de saída voluntária, vocês podem ver, foi apenas de 7%, isso ano 2018, 2019. 28% das pessoas que compõem o quadro de funcionário das premiadas foram admitidas no último ano. Esse é um outro dado também de admissão que a gente gosta de passar. Acho que a gente pode passar mais um sobre demissão em massa, não, demissão em massa acho que não trouxe, porque também é um número pequeno quando a gente compara com o montante, é um número grande quando compara sozinho, mas as licenças é algo que eu trouxe porque é um diferencial das melhores empresas, que são empresas que vão ditando tendências quando a gente olha a evolução do mundo do trabalho. Então, de repente, você vê algumas coisas que começam a acontecer na avaliação de desempenho, na gestão do clima, na palavra retenção, tudo isso, a gente vai observando que as melhores empresas, elas vão ditando essas tendências porque elas são empresas com gestão de pessoas mais maduras. E é isso que acontece nas licenças. Então, cinco meses é a média do tempo de licença maternidade nas empresas premiadas e doze dias de paternidade. Se eu for olhar as pesquisas lá atrás, nos primórdios 97, 98, 2000, a gente nem perguntava o tempo da licença paternidade, porque naquele conceito é legal, são cinco dias e ponto, o pai não vai tirar mais do que isso, não existia nem a possibilidade. A partir do momento que a gente começa a perguntar, porque a gente começa a identificar no mercado e nesse pelotão principalmente, uma mudança de mentalidade que vai refletir na mudança de política e prática da empresa. E a licença, ela vem crescendo. Então, acho que o próximo slide deve ter aqui os números de, não esse, o de, ah, o demissão em massa está aqui, mas aqui o de licença que eu queria mostrar para vocês. Os meses de licença, então, quase metade das melhores empresas para trabalhar já oferece licença maternidade de seis meses. três por cento oferece cinco, quarenta e sete, quatro e um por cento apenas abaixo ali, três meses de licença. E paternidade, olha só, metade ainda segue a lei e a gente está acompanhando há um ano esse número, só que lá atrás, dois mil e cinco, dois mil e dez, a gente não tinha ninguém que saía da lei, era praticamente cem por cento oferecia apenas cinco dias. E hoje a gente já vê que tem um por cento que oferece mais de um mês, dois, se a gente somar aqui, são quatro, cinco, seis por cento oferece mais de um mês de licença paternidade. Então, esse é um traço também quando a gente fala o que essas empresas têm de diferente. Já falei aqui, desenvolvimento, trazer as tendências, licença, qualidade de vida é outro fator também que eu não sei se é o próximo aqui que a gente vai, que eu trouxe alguns dados. Ah, não, esse aqui eu trouxe de diversidade, que também é outro elemento, outra bandeira que a gente vê muito forte. Em 83% das melhores empresas a gente tem alguém, ou um comitê, ou um representante para combater a discriminação e promover a diversidade. Isso é algo que também a gente vê que se olha para o passado não aparecia nas nossas pesquisas. Elas foram, esse tema foi crescendo de tal forma e foi se tornando tão estratégico que hoje a gente chega a ter rankings e listas de destaques sobre essa questão e percebe que nas melhores empresas isso é muito mais forte do que a média de mercado. Elas também são mais atraentes, esses números mostram a questão aqui quando a gente fala de employer brand, da importância de você ser certificado, ter um selo como o Great Place to Work, elas acabam atraindo mais porque são melhores ambientes de trabalho. Então, em média, elas recebem 56 mil currículos, receberam, né, no último ano, 2019. e 646 é a média de indicações recebidas no último ano por funcionário das premiadas, que é também uma prática que a gente vê muito presente dentre as melhores empresas para trabalhar no Brasil. A prática de indicação de amigo que indica amigo, com bonificação ou sem bonificação, mas é algo que é bastante presente nesse grupo. O fator de permanência, de novo, aqui a palavra permanência e não retenção, que vem acompanhando as mudanças, quando eu trouxe aqui, na relação com o trabalho, na nossa relação. Então, se antigamente o trabalho era um contrato de realidade que eu tenho que ganhar dinheiro, eu quero um lugar que me pague bem e me dê estabilidade. Tá? Se a gente vai mudando a nossa relação com o trabalho, a gente muda o motivo porque a gente fica na empresa. Então, por que esses funcionários, eles gostam de ficar nessas empresas? O principal motivo é a oportunidade de crescimento, desenvolvimento, aprendizado e desafio, que são perguntas que compõem esse guarda-chuva aí quando a gente fala de crescimento. Em segundo lugar, qualidade de vida, que me proporcione flexibilidade, que eu possa ter a chamada vida integrada. A vida não se separa mais em profissional e pessoal. A vida é uma só e eu quero poder fazer isso ao mesmo tempo. Eu quero sair no meio do expediente para ver a apresentação do meu filho na escola e, eventualmente, eu tenha que trabalhar no domingo, sem problema. O conceito de vida integrada é esse. As empresas que conseguem oferecer, fazer essa leitura dos cenários que vão mudando e empacotar isso em forma de política, de prática, incorporando isso à sua empresa, elas acabam saindo na frente em gestão de pessoas. Em terceiro lugar, empatado com terceiro e quarto aqui, empatados, vem a questão da remuneração e benefícios e alinhamento de valores, a questão do propósito. E, por último, que sempre fica nesses 2%, 3%, 1%, estabilidade. O funcionário das melhores empresas não é um funcionário que quer estabilidade. Ele quer crescimento, ele quer aprendizado, ele quer desafio, ele quer flexibilidade, ele quer ganhar bem e ele quer que faça sentido. Essas empresas também, elas oferecem muitas conversas de feedback, que a gente já está chegando no final, acho que só tem mais um slide, elas oferecem muitas conversas de feedback. Esse é outro traço, então falei vários aqui, a questão da licença, de desenvolvimento, oferta de qualidade de vida, a preocupação com diversidade e a feedback também é outro traço quando a gente fala o que elas têm de diferente? Falam e falam muito com os seus funcionários. A questão do desligamento que é muito importante, você saber o porquê que você foi desligado, você ter esse número de feedbacks e aqui a gente percebe que quanto mais feedback, esse gráfico mostra o quê? O que são essas barras aí, Dani? Quanto mais feedback você dá para uma pessoa, mais aumenta o índice de confiança dele, o Trust Index que é o nosso, que é o que move ali, o que mede a nossa pesquisa e essas empresas elas sabem fazer isso. O turnover, acho que é o próximo slide, não, é o faturamento, o turnover eu já falei, que é outro traço, elas mantêm mais seus funcionários e o outro é o faturamento. Então, se você tiver que convencer ali o presidente, os acionistas, de que ser um bom lugar para trabalhar não é só uma questão de felicidade, fazer o bem e fazer justiça, mas faz bem para os seus negócios. Então, a gente sempre traz esse gráfico do comparativo do PIB do Brasil versus o faturamento das empresas premiadas e sempre o faturamento é bem superior ao PIB nacional. Portanto, né, corri aqui, acho que eu estou um minuto atrasada, para a gente finalizar. Quais são as características que eu acompanho desse grupo, né, aí avaliando há vários anos a minha carreira toda, mesmo? Pessoal, acho que a Daniela caiu rapidamente a conexão dela, que provavelmente ela deve ter clicado em alguma coisa que fechou a janela, mas vamos aguardar aqui que ela já deve retornar para fazer o fechamento, tá? Só mais um minutinho. É, talvez tenha, talvez tenha sido um problema maior, a gente não passou por nenhum desses ao longo do dia, mas talvez a Daniela possa ter ficado, ter tido queda de internet, parece que ela está voltando, o pessoal está me sinalizando aqui que ela está voltando, assim que ela voltar a gente volta com ela aqui, ela cumpriu o tempo dela, poxa, tão bonitinha, dá tempo de a gente fazer algumas perguntas interessantes que a gente recebeu aqui de vocês. bom, enquanto a gente espera ela voltar, pessoal, muitos de vocês chegaram agora, aproveita para ajudar a gente a curtir, clica aqui no curtir do vídeo, para esse vídeo chegar para mais pessoas e para aqueles que ainda não fizeram para se inscrever no canal, como eu estava dizendo, quanto mais gente a gente tiver inscrito no nosso canal, esses conteúdos vão chegando para mais gente. A Daniela já está conosco novamente, Daniela, vamos lá. Olá, desculpa gente, caiu, né? Caiu, bom, faz parte da nova vida, né Daniela? Exato, exato. No último slide que eu estava resumindo tudo lá. E você foi tão bem no seu tempo, mas aqui só para a gente concluir então, o que essas empresas têm de diferente, elas vêm acompanhando o cenário, como eu disse, e conseguem traduzir isso nas suas políticas ao longo do tempo, elas têm essa leitura do ambiente, elas ouvem seus funcionários sistematicamente, fazem uma gestão customizada, então saem do coletivo, daquelas práticas, políticas e práticas de massa, para identificar exatamente quem é quem no seu time para oferecer o melhor pacote, e aí não estou falando de pacote de benefícios, mas o que combina melhor para cada funcionário? A relação de confiança, que é a base de tudo, se você confia, não importa como vai trabalhar, onde vai trabalhar, com quem vai trabalhar, ela é a base exatamente de tudo, oferece autonomia, respeito, imparcialidade e a reputação, são empresas de fato que têm uma alta reputação. Acho que o próximo slide praticamente são só os meus contatos mesmo, então acho que, tirando a minha queda aqui, eu fui quase pontual, quem quiser me acompanhar no LinkedIn é onde eu compartilho bastante conteúdo, eu sou colunista no blog da HICM Management também, então sempre coloco ali os links dos meus artigos, tanto do Great Place quanto da HICM, então estou no Instagram também, DaniDinizD, mais no LinkedIn eu compartilho mais conteúdo. E é isso, acho que a gente tem alguns minutinhos para pergunta, né Daniel? Temos sim, temos sim, você foi pontual, vai dar para a gente fazer algumas perguntas aqui, mesmo com a queda foi pontual. Então vamos lá, Daniela, a Sandra Rodrigues dos Santos, ela gostaria de saber, será que talentos maduros, com mais de 50 anos ou mais de idade, tem oportunidade nessas empresas? É algo que a pesquisa mapeia também? É, mapeia, infelizmente a nossa porcentagem é baixa, né, nos últimos anos a gente tem, eu sei essa porcentagem de cabeça porque esse é um tema que me toca bastante, né, eu tenho tentado mudar isso ali também, a gente, o Great Place tem tentado, né, esse ano a gente lançou a primeira destaque 55 mais das empresas que olham para isso, mas a nossa porcentagem ainda é baixa, então quando a gente olha a faixa etária, acima de 55 anos a gente tem apenas 3% da força de trabalho das melhores empresas, ainda assim são empresas que estão sim, como eu disse, elas vão trazendo tendências, então elas estão atentas a esse movimento de criar políticas, né, para trazer essa força sênior, experiente, muito importante para dentro da organização, para que elas possam continuar ou para que elas possam voltar com outro tipo de relação. Eu acredito que a gente vai ter boas histórias para contar no futuro, assim como a gente viu o movimento de gênero, mulheres e homens, e hoje o gênero está bem maduro nessas empresas, assim como a gente viu a bandeira LGBTQ+, étnico-racial, a gente começa a ver a questão etária. E eu aproveito para compartilhar com vocês, eu escrevi um artigo exatamente sobre isso, tá, no blog da HSM, chama, chamem os baby boomers, né, que eu trago vários dados sobre a importância que é a gente ter os baby boomers no mercado de trabalho e um alerta para as empresas que não estão prestando atenção nisso ainda. Eu particularmente vi esse artigo, justamente seguindo, conectado com você no LinkedIn, eu vi, me chamou muita atenção o título, né, e a gente vai acompanhando as palestras ao longo do dia, a gente vê que bem você traz um resumo que traça as principais características das empresas que podem se considerar humanizadas, né, essa pergunta eu fiz questão de fazer que era algo que eu também não via ao longo das explicações, mas e a questão etária que é tão importante, mas essa sua fala já nos dá um alívio de que certamente você que está acompanhando isso de perto já pode nos dar essa tendência de que se ainda não é em breve será uma algo a ser pensado pelas empresas, né. Dani, o José Munhoz Fernandes diz, pergunta, né, Daniela, as melhores empresas para trabalhar quando demitem o fazem pela falta de soft ou hard skill? Essa é a clássica, né, Daniel? Eu contrato pela hard skill e demito pela soft skill. Eu acho que dentre as melhores empresas a gente vê um aumento da contratação pelas soft skills, né, então como eu coloquei ali no quadro, se antes era muito claro, ah, você tem que ter a faculdade top de linha, tem que ter o inglês, tem que ter a experiência anterior em lugares bons, tem que ter a experiência internacional, hoje pende muito mais pela soft skill. E quando se demite, também. Então, a gente percebe esse desalinhamento de valores, desalinhamento de estratégia, né, então assim, você não está no momento, claro que tem demissão por hard skills, né, mas a gente percebe muito mais uma demissão por um, está descolado, está descolado o momento, está descolado a estratégia, muitas vezes a liderança não é efetiva em passar isso para a base também, né, então às vezes o problema não está embaixo, mas está no líder, então você precisa de um desenvolvimento da liderança também, mas respondendo de forma objetiva a sua pergunta é mais pela soft skills. Para a gente fechar, Dani, uma pergunta que veio lá no início, e talvez você possa fechar respondendo essa pergunta e deixando a sua mensagem final que eu acho que ela faz um, ela levanta para isso mesmo. A Kézia Fernanda, ela diz, na sua opinião, como estimular e orientar os jovens na escolha de sua carreira, mesmo com esse método educacional ainda tradicional? É, esse é um desafio, porque o grande desafio, como disse o Jack Ma, o fundador da Alibaba, está justamente nessa revolução educacional, nós somos ainda educados, como eu disse, no modelo industrial, e a nossa escola tem esse desafio de se reinventar. O que eu posso dizer para você é que não espere das instituições, acho que nem da escola, nem da empresa, acho que a gente vai, a gente caminha cada vez mais para o eu, você se desenvolver por si própria e sempre. Então, a gente está num momento muito rico, com muito conteúdo, então, primeiro, eu te dou duas dicas, vamos dizer assim, o autoconhecimento, fazer essa autoanálise, saber quem é você, o que você busca neste momento, quais são os seus apetidões, olhar para os seus pontos fortes, não para os pontos fracos, para os pontos fortes, e buscar, a partir disso, criar uma curadoria de conteúdos, e aí é leitura, é vídeo, é curso, é se autodesenvolver com base naquilo que você deseja para a sua projeção, de curto, médio e longo prazo. Então, não espera da escola e da empresa oferecer, mas você se alimentar mesmo, e eu costumo dizer que nesse novo modelo de carreira que eu trago aqui, desse novo modelo do mundo do trabalho, nessa nova relação que a gente tem com o trabalho, o repertório, o seu nível de repertório é o seu novo currículo, o novo currículo não é mais eu passei por A, B, C, D no ano X, P, T, O, não, é o repertório, é o quanto você vai saber se comunicar, a sua rede de conhecimento, a sua rede de pessoas que você conhece, o quanto você consegue traduzir, ter um pensamento crítico, é muito importante isso, vem em cima de repertório. Então, se eu pudesse dar essa dica, na verdade, é uma dica para todos, acho que quem assistiu aqui, eu agradeço a audiência, já falo para se conectar comigo mesmo, que eu gosto de conversar e de trocar, foi um prazer participar, e eu acho que a dica maior é essa, a pessoa se autoconhecer, e aí sempre cito Sócrates, a gente tem que aprender sempre, sempre, nós não sabemos nada, então, eu acho que estudar, estudar sempre.